Considerado o maior inimigo da ditadura militar, Carlos Marighella foi um líder nato, um homem de extrema coragem. À frente da Ação Libertadora Nacional, a ELN, o guerrilheiro fez dezenas de ações de resistência, uma delas considerada bastante ousada, a tomada da Rádio Nacional Paulista afiliada da Rádio Globo para divulgar um manifesto. Marighella morreu lutando contra a consolidação de um regime autoritário e ilegítimo. Hoje, nos 45 anos do seu assassinato, familiares, amigos e pessoas ligadas às comissões da verdade homenagearam um herói que ainda não está na história do país. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Marighella foi um personagem da humanidade. Se você puder fazer uma comparação, Marighella foi tão importante para a América Latina como Mandela foi para a África. Um ser humano muito digno, muito correto, muito batalhador. Ele nunca deixou ninguém ficar sem apoio. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. É muito importante a gente estar reverenciando a obra do Marighella, a memória do Marighella, porque a gente está falando da história do povo brasileiro. Ele disse, olha, eu não podia ficar parado. Num país onde as crianças precisam trabalhar para comer, não tinha nenhum sentido eu me tornar um engenheiro distante dessa luta. Eu larguei a engenharia para lutar por esse povo que passa fome, por esses jovens que não têm qualquer oportunidade. Eu acho que ele foi um grande professor, um grande batalhador e um homem muito digno. Para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella, 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 o poder pertence ao povo. Ele foi a vida toda uma pessoa totalmente coerente com essa vontade. E essa vontade, aliada ao fato de que ele sempre pontuou como um brilhante lutador, isso que fez dele uma pessoa tão odiada por aqueles que dominavam o cenário da política, da economia e da sociedade brasileira.